Segundo informou o site de notícias, revista Quem, Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, se pronunciou nas redes sociais nesta quinta-feira, após a notícia de que recebeu de volta as roupas que sua filha usava quando morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021. A notícia foi dada pela coluna de Léo Dias e Ruth deixou um comentário na publicação sobre o assunto. Não tem dor maior do que a dor de enterrar um filho, você é mutilado sem anestesia e fica sangrando até morrer ou se apega muito com Deus para continuar a missão na qual ele te designou. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.